Lá do pastaria, a minha vez era tudo que eu queria Eu desejo o seu nome, me abandone Mesmo tendo eu não vou negar Eu conheço os seus passos, eu vejo os seus erros Não há nada de louco, há nações e várias Então não me chame, não há nada de louco Defende, eu vou puxar, tudo que pode me somar Me há de poder pensar que eu vou te mentir Quando o seu sorriso é que me faz sorrir Me há de contar, sou só pra te mostrar o que é que conta A soma do sorriso e da paixão A matemática do coração Então deixa eu te mostrar Baby, 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 ooh Baby, baby, ooh Baby, baby, ooh Eu não posso te mostrar Eu não posso te mostrar